Quando escasseou o gelo desinfetante para as mãos, começámos a produzir e a oferecer aos hospitais, às câmaras, bombeiros, lares, CTT. Já produzimos 200 toneladas para 500 entidades. É uma quantidade enorme. É bastante para desinfetar as mãos dos 10 milhões de portugueses e isto umas 20 e tal vezes. Os nossos laboratórios e fábricas nunca pararam. A nossa missão é servir os pacientes. O primeiro objetivo foi garantir que os nossos postos de trabalho fossem seguros. Desde 1 de março, que não entra ninguém no avião, cuja temperatura seja superior a 37,5. As cantinas funcionam com terço das cadeiras. As pessoas que vêm trabalhar para produzir medicamentos são a segunda linha de defesa contra o vírus. Têm feito prova de coragem e de sentido de ver, estão de parabéns e eu estou-lhes muitíssimo grato. Estamos a trabalhar para empresas americanas que estão a desenvolver vacinas e tratamento antivirais. Um desses produtos está em fase 3 de ensaios clínicos. Se os resultados forem bons e o medicamento for aprovado, os volumes a produzir serão gigantescos. Nunca a indústria farmacêutica foi desafiada desta forma em termos de escala e de velocidade. A vacina contra o coronavírus tem de ser desenvolvida, tem de ser aprovada e depois temos que vacinar com a máxima urgência metade da população deste planeta. Vai ser um desafio muitíssimo grande encontrar tamanha capacidade de produção. Vamos provavelmente começar com os mais velhos, mas temos no planeta mil milhões de pessoas com mais de 60 anos. Vamos ter que trabalhar mesmo muito e muito depressa. Mas quem corre por gosto não cansa.